Um sábio peregrino caminhava por uma estrada, quando no meio do caminho surgiu um jovem de grande estatura e com os olhos muito tristes. Assustado com aquele aparecimento inesperado, o sábio parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem baixou a cabeça e murmurou envergonhado, sou um criminoso, sou um ladrão, perdi o afeto de meus pais e dos meus amigos. Como quem afunda na lama, tenho praticado crime após crime, tenho medo do futuro e não sinto sossego por nenhum instante. Vejo que o Senhor é um sábio, livre-me então deste sofrimento, dessa angústia. O sábio que ouvira tudo em silêncio, fitou os olhos naquele homem e ia alguns instantes depois desse. Estou com muita sede, há alguma fonte por aqui? E com a expressão de surpresa pela repentina pergunta, o jovem respondeu. Sim, há um poço logo ali, porém não há corda nem balde. Tenho aqui, no entanto, uma corda que posso amarrar na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. O Senhor poderá tomar a água até se saciar. Quando estiver satisfeito, avise-me e eu o puxarei para cima. O sábio sorrindo aceitou a ideia logo em seguida e encontrava-se dentro do poço. Pouco depois, veio a voz do sábio. Pode puxar! O homem deu um puxão na corda, empregando grande força. Mas nada do sábio subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava mais pesada agora do que no início. Depois de inúteis tentativas para fazer com que o sábio subisse, o homem esticou o pescoço pela borda. Observou a semi-escuridão do interior do poço para ver o que se passava lá no fundo. Qual não foi a sua surpresa, ao ver o sábio firmemente agarrado em uma grande pedra que havia na lateral. Por um momento ficou mudo de espanto para logo em seguida gritar zangado. Ei, o que é isso? O que faz o Senhor aí? Pare com essa brincadeira boba! Está escurecendo! Logo será noite! Vamos! Largue essa rocha para que eu possa puxá-lo! De lá de dentro, o sábio pediu calma ao rapaz explicando. Você é grande e forte, mas mesmo com toda essa força, não consegue me puxar se eu ficar agarrado nesta pedra. É exatamente isso que está acontecendo com você. Você se considera um criminoso, um ladrão, uma pessoa que não merece amor e afeto de ninguém. Encontra-se firmemente agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça um grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar de nada. Tudo depende de você. Somente você pode resolver se vai continuar agarrado ou se vai se soltar. Se quer realmente mudar, é necessário que você se desprenda dessas ideias negativas que o vem mantendo no fundo do poço. Desprenda-se e liberte-se. A escuridão nada mais é que a falta de luz, assim como o mal é a ausência do bem. Quando pensamentos negativos turvarem nossos pensamentos, ocultando nossos melhores sentimentos, que possamos buscar a luz da verdade em Deus. Reflita nisso. Reflita nisso.